Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir agora o boletim epidemiológico da Covid-19 para o município de Lagoa Vermelha nesse dia 15 de fevereiro, terça-feira. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia, 15.602. Positivos, 6.452. Curados, 5.960. Isolados, 379. São quatro lagoenses internados, sendo três em hospitais de referência em outros municípios, um no Hospital São Paulo e tem duas pessoas internadas no Hospital São Paulo que são de outros municípios. 109 óbitos, 1.235 pessoas sendo monitoradas e ninguém está aguardando resultado de teste. Essas são as atualizações do plantão da Covid-19 para hoje e amanhã eu trago mais informações. Boa noite.